Sejam esmagados, como é que estamos? É um briola que nem é bom, chubinho aí, sacode. Há muito tempo que eu não fazia um vídeo com o tema da semana e horas atrás eu perguntei a malta no Instagram para dar sugestões, a malta deu, e malta, quem não me segue no Instagram, no link da descrição está lá, as minhas redes sociais, bem como página do canal e o Instagram, eu no Instagram, dá para ser mais participante com vocês, gosto de muita coisa, vou respondendo e essas coisas todas bonitas. A malta perguntou-me para falar sobre como é que está o polo, que tipo de manutenção é que eu faço, faço uma manutenção normal, malta, tenho que ter sempre cuidados com os níveis de óleo, porque um carro turbo, pá, consome sempre mais um pouco do que o normal, não quer dizer que ele esteja a consumir, mas andar sempre de olho nisso, e com o cuidado que eu tenho a ter, acho que um dos cuidados principais que eu tive é fazer uma boa eletrónica, um carro, um carro, um carro, um carro gasolina, pá, é complicado, se a eletrónica não estiver muito bem feita, a gente, no estante, derrete o motor, pronto, esmado, basicamente é isso, o resto é normal, bom óleo, bom anti-congelante, essas coisas normais que se deve fazer para manter o motor com saúde. Mas lá está, isto não quer dizer que isso vai durar muito, espero bem que duro, mas, pá, um carro com algumas outras ações, tem sempre mais probabilidade em dar problema. Outra das grandes perguntas que me tem feito, não só hoje, mas como eu tenho recebido, é a malta perguntar-me o que é que eu acho dos coilovers, o que é que eu acho de bags, ou se tem azar, o que é não chamar, ou aquela típica suspensão normal, de mola amortecedor normal, eu acho que já falei nisso, mas eu, para mim, acho que os sistemas de dar, para mim, é o melhor dos dois mundos. Há quem não goste, há quem diga que o carro não serve para curvar, essas coisas todas, a minha opinião, vale o que vale, não quer dizer que eu esteja certo ou errado, simplesmente a minha opinião e é, digamos, o gosto pessoal. Eu gosto bastante de suspensão a ar, já conduzi alguns carros com suspensão a ar e penso que isso seja o melhor dos dois mundos. Primeiro porque conseguimos realmente curvar com o carro, penso que esse estigma que a gente que tem do carro não dá para curvar ou não dá para fazer, por exemplo, o estrago desde isso, eu penso que seja um mito e é um estigma que as pessoas têm que ultrapassar, que realmente o sistema de dar, para mim, é o melhor dos dois mundos. E se eu tinha nos meus carros, tinha, mas não ao preço que são praticados, porque eu não tenho condições para isso, financeiramente. E quando eu digo que isso é um sistema de dar realmente em condições, um sistema de transporte, principalmente a gerência disso, tem que ser uma boa gerência que realmente faça com que o carro se torne ainda melhor de conduzir. Nomeadamente os carros que eu mais gostei de conduzir e corvava, acho que melhor que goilovers, isso garanto-vos a vocês, porque eu já experimentei, foi carros com gestão com o air lift. É como eu estava a dizer, há malta que diz que não, 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 malta, há muita malta a usar em carros de competição, posso dizer em carros de drift, há pilotos a usar esse tipo de dispensão em carros de drift, se não fosse bom, acho que eles não utilizavam. Aliás, basta pesquisar um bocadinho e tentar perceber de onde veio a air lift, se não estou em erro. A air lift apareceu ou cresceu no mundo de competição, por isso é que eu vos digo que eu gosto de air lift. Quando falam num sistema de dar, tem que ser um sistema de dar e uma boa montagem e uma boa gestão, que é para não haver aqueles problemas que há que eu já conduzi alguns carros, que tinha aquelas dispensões de ar mais baratas, onde as condições de, como é que eu ia te explicar, do carro não são as melhores, há transferências de ar, o carro adorna muito, acho que esse tipo de dispensão que eu estou falando neste momento, servem apenas para subir o seu carro e isso para mim não é o que eu mais gosto. Em relação aos carros é o que eu uso mais, a malta pergunta-me o que é que eu acho em relação aos coilovers, eu é como eu vos disse, é o que eu uso mais, é o simples facto de a gente conseguir pôr o carro à altura que a gente quer ou gosta e com performance em curva correio. Muitas vezes vocês perguntam se vale a pena aqueles coilovers low cost, se tiverem condições financeiras, comprem sempre de uma marca mais em conta. Mas eu tenho utilizado coilovers de marcas low cost, principalmente em carros pequenos, em carros com pouco peso, estou-vos a falar por exemplo, Golf 1, Golf 2, os Corsas, os Corsas A's, esse tipo de carros ou esse tipo de carroceria, digamos assim, mais leves, eu acho que eles se dão bem com estes coilovers de marca branca ou low cost, como vocês queiram chamar, eles adaptam-se a bem, já utilizei e já conduzi, gostei, portanto eu utilizo esses, normalmente quando tenho esse tipo de carros, nomeadamente aqui no polo, eu tenho uns TA e é o preço de qualidade que ele está aqui no polo, por exemplo, pá, eu só tenho a dizer maravilha. Maravilha, já como eu vos disse, dentro do preço de qualidade, acho que está extremamente aceitável. Já utilizei deste tipo de coilovers, deste tipo de marcas brancas, em carros mais pesados, nomeadamente bem-nos a isso, na E46, na Touring e não funcionou, aquilo tive que meter uns em condições, porque não funcionou de todo, na cada tipo de carroceria. em relação àquele típico amorcedor mola, a única desvantagem que eu vejo é mesmo a gente estar limitado à altura, enquanto os coilovers a gente consegue regular a altura que quer, aquele típico mola amorcedor não conseguimos fazer isso. como eu vos disse, eu utilizo sempre coilovers, houve dois carros que eu tive, que não utilizei e optei por fazer a suspensão, foi no meu AE86 e no meu AE21, porque não consegui arranjar coilovers, principalmente a preço, na altura que eu tive o AE86, os coilovers para aquilo eram um preço absurdo, mesmo os mais baratos que encontrava eram preços absurdos mesmo, absurdos mesmo, e mandei fazer então uma suspensão para aquilo e no AE21 também, se calhar hoje em dia, talvez conseguiria arranjar a melhores preços, mas mesmo assim penso que o AE86 ainda continua a ser caro. eu não sou contra quem utiliza suspensão a ar, não sou contra quem utiliza coilovers, não sou contra nada disso, simplesmente, cada um usa aquilo que quer e que gosta e mais nada. O lema é esse mesmo malta, é a gente fazer as cenas consoante os nossos gostos, consoante as nossas possibilidades e não está muito preocupado com as críticas dos outros. 3 patos, matei agora, 3 cordas tão fixas, e pronto malta, basicamente é isto, espero que curtem, gozem a vida, a vida são 2 dias, e... Outra coisa que eu quero que vocês deixem nos comentários, já me estava a esquecer de tanta letra que eu estava aqui a falar... Queremos perguntar a vocês temas para eu voltar a fazer isto, qual o vídeo que vocês viram ou qual... ou como é que chegaram... E esta é a... está assim do contrário, dê-me livre... Vou ter que ir ajudar a senhora... porque não é que chegaram. é, Já vai aí. Deus-me livre. Já vai aí aqui à frente. Sentido contrário, mano. É que as pessoas entram no motor que estão em sentido contrário. Malta, deixem nos comentários qual foi o vídeo que vos trouxe ao canal. Por acaso, é isso que eu tenho curiosidade. E também deixem temas. Sugestões para próximos vídeos. Sete, malta? Abraço, fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.